Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Facility, nós queremos agradecer à NEC por essa homenagem. Nós estamos vivos. E eu quero agradecer aos meus colaboradores, à minha família que está aqui, e dizer para você o seguinte, enquanto os muitos ficaram em casa, nós fomos para a luta. E hoje nós estamos aqui, felizes, alegres, porque é uma recompensa para quem foi para a luta. Eu e a minha esposa, nós nos arriscamos e fomos para a luta, com todas as medidas que tinham que ser feitas. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade a Deus e a NEC por essa homenagem. Nós viemos de Manaus com muito orgulho e muita garra. Viva a Facility, viva os colaboradores e viva o Brasil. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto